Música Música No pensamento que for A lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar Do lado esquerdo do peito Mesmo que eu perca a distância Não, não Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que Seja o que Venha o que Fier Qualquer dia Amigo vai A se guardar Qualquer dia Amigo vai A se guardar O que é o que é? O que é? O que é? Seja o que vier Qualquer dia, amigo, eu vou A te contar Qualquer dia, amigo, a gente Vai se contar